Ó Senhor, afaste de mim todas as pessoas de ideias covardes, lubridiadores, enganosos, traidores, todos aqueles que querem ver a minha família, o meu dia a dia, o meu lar, o meu teto, o meu emprego, a minha vida, a minha saúde, no chão, lubridiadoras, cheia de maldades, mentes, ideias covardes, ela tem o dom, ela tem o dom, tem, tem, ela tem o dom, tem, tem, ela tem o dom, 100% bolado, analisado como se fosse se beneficiar, se fosse aliviar os seus próprios problemas, em apenas um minuto, coisa de mente, insana, absurdo, lamentável, obscuro, mas aí se afaste de mim, mente enganosa, sorri, disfarça, fala, debocha, olha aí, que mente enganosa, que mente enganosa, de um lado busca a verdade, de outro pior fariseu, pior cristão, ela está do seu lado, maliciosa, de má coração, mais errante, mas errante, com o próprio diabo, ela não tem dó, não, ela tem o dom, tem, 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 ela tem o dom, olhar perverso, jeito indigesto, tem, no obscuro, um coração impuro, cheia da maldade, perversidade, olhar obscuro, mas a mim, não engana não, não engana não, mente perversa, adversa, no universo, querendo ver o inverso da família, do próprio cristão, ela passa, ela te olha, disfarça, faz a festa, dos cachorros, que lá tem alto, quando ela passa, os demônios, adoram o seu jeito, bomba gira, achando que não tem defeito, não, 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 é, ideias covardes, do mundo, imperfeito, sem família, obscura, traidora, cheia de maldade, sim, mas eu não caio nessa, não, senhor, proteja a minha família, me livre da pomba gira, me livre do pombão, é, me livre do pombão, ela entra na sua casa, se finge ser amiga, é doce, cristalina, mas ela não me engana não, ela não me engana não, 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 ela não me engana não, não Você não me engana não, toda trajada, pouco maquiada Às vezes sim, às vezes não, querendo se aproximar da minha família Querendo fazer com que o meu lar seja destruído, mas aqui não, aqui não Vá buscar Jesus, se converta